Expansão São Paulo Sabe quantas estações já foram inauguradas pelo Expansão São Paulo? Três? Cinco? Três! Nem duas, nem três, nem cinco. O Governo de São Paulo já entregou dez novas estações e até 2010 serão 28 novas estações. O Governo de São Paulo já cumpriu várias etapas da Expansão São Paulo e vai continuar trabalhando sem parar para diminuir a superlotação e oferecer um transporte cada vez melhor para você. Governo de São Paulo, trabalhando por você.